Só porque eu tô voando alto, esses bico vem falar mal Enquanto eles me criticam, elas querendo pica-pau Eu passo rasgando esse céu, sou invejoso, passa mal Não são pica como eu, de mim eles só tomam pau Em todos esses anos a indústria é vital Não é a primeira vez que isso acontece, porque pra mim já é muito normal Ser reconhecido como o rei do trap Quer montar no pé de pano, me pediu pra dar uma volta Minha nossa, 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 minha nossa, nossa, nossa Pega esse tribo, bate cabeça, jogando na mesa Tirando da minha telha, eu não tô pra brincadeira Chama que acontece, tô mergulhando em testes Eu sou pica e elas querem pica-pau Me importar aqui, não sei o que tô fazendo Correr contra o tempo, não importa o futuro, só conhecimento Eu já fui instinto, mas eu tenho talento Joga e joga, eu tenho bico de ouro E o interessante, quanto mais eu tento, quanto mais eu venço Quanto mais eu chego no mistério Só porque eu tô voando alto, esses bico vem falar mal Enquanto eles me criticam, elas querendo pica-pau Eu passo rasgando esse céu, eu sou invejoso, passa mal Não são pica como eu, de mim eles só tomam pau Só porque eu tô voando alto, esses bico vem falar mal Enquanto eles me criticam, elas querendo pica-pau Eu passo rasgando esse céu, eu sou invejoso, passa mal Não são pica como eu, de mim eles só tomam pau Mais uma de Sr. Sider E você melhor Para a humanidade Searsider e invenção É o trap do pica-pau